Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para a nossa segunda aula. E essa nossa segunda aula vai ser bem mais rápida do que a nossa primeira, que a gente dividiu em duas partes, porque a primeira parte teve um conteúdo, uma gama de coisas muito maior que nós tínhamos que relembrar e até mesmo aprender. Lembrando que na primeira aula nós falamos sobre os números racionais. Nós lembramos que frações, números mistos, números decimais tanto exatos quanto números decimais não exatos, no caso as dízimas periódicas, são números racionais. Nós vimos também sobre fração geratriz e também lembramos como comparar alguns números. E terminamos nossa aula falando um pouquinho sobre adição e subtração com números racionais. Só que agora nós temos um algo a mais, né? Incrementando algo a mais, que é a existência das operações com sinais. Tá certo? E agora nós vamos fazer uma parte bem rapidinha aqui, a parte de resolução de problemas envolvendo frações, tá? Tá lá na página, na página do livro de vocês, a página do livro de número 47, tá certo? Diz assim, problemas com números fracionais. Gente, como eu já falei, os números racionais não são só frações, mas normalmente trabalhar com frações é um pouco mais difícil, tá? E principalmente a parte da leitura e da compreensão. Então, nós vamos ver algumas coisas que são necessárias para quando nós nos depararmos com problemas envolvendo frações, nós não errarmos, tudo bem? Então, vai ficar aqui, vamos lá, eu vou ler com vocês para vocês terem, compreenderem melhor. Você vai ler no seu livro, na página 47, diz assim, problemas com números fracionais. 1. Pontos a ponderar. Na solução de problemas com frações, devemos lembrar que, letra A, o todo que está sendo repartido pode ser sempre representado por uma fração com numerador igual ao denominador. O que ele está querendo falar aqui? Então, eu vou ler de novo, ó. O todo que está sendo repartido pode ser sempre representado por uma fração com numerador igual ao denominador. Então, pelo próprio exemplo do livro de vocês, vamos supor que você tenha essa fração aqui que eu vou escrever aqui, ó, 2 quintos. 2 quintos representa uma parte, certo? Representa uma parte. Que parte é essa? Se nós fôssemos fazer em um desenho, é como se nós tivéssemos algo, né? Uma barra de chocolate, qualquer coisa. Dividido em 5 partes. E dessas 5 partes, eu tomasse apenas 2, né? Só lembrando para você que o número de divisões, né? De pedaços é o denominador. E o numerador é o quanto eu pintei ou tomei, tá? Então, isso aqui é uma parte. Se eu quisesse representar o todo em forma de fração, e isso é importante, porque às vezes nós lemos alguma coisa e nós não... Nós queremos utilizar o número do jeito que ele aparece, mas às vezes nós temos que transformá-lo em fração. Como é que eu poderia representar em fração o todo, né? Como assim o todo, professor? Isso aqui, ó. Aqui eu tomei só 2. E se eu tivesse que ter tomado as 5 partes? Ó. Como é que eu faria? Se eu fosse isso aqui, seria assim. 5 partes pintadas de 5 partes. Isso aqui é a representação fracionária do... Do todo. Ok? Então, notem que é importante nós termos essa informação. Nem sempre vamos utilizar... Não, às vezes a gente usa o número do jeito que ele aparece. Mas muitas das vezes também você utiliza essa representação para facilitar na sua operação. Tá certo? A outra. Letra B. Letra B diz assim. Para achar uma fração de outra fração, basta multiplicar uma pela outra. Como assim, professor? Desse jeito. Vamos apagar aqui. Para eu achar a fração de uma fração, basta eu multiplicar uma pela outra. Então, por exemplo, ó. 2 terços de 5 sextos. Vamos supor isso aí. O que eu faria aqui, gente? Ó. Esse D aqui, ele vai lembrar a operação multiplicação. Ok? Então, aqui ficaria 2 terços vezes 5 sextos. Como é que eu resolvo a multiplicação? De cima com de cima. De baixo com de baixo. Numerador com numerador. Denominador com denominador. Então, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18. Ok? Faria as simplificações aí necessárias. E pronto. É assim que eu faço a fração de uma fração. Tá? É importante também termos esse tipo de informação. Letra C. Letra C diz assim. Quase todos os problemas sobre frações resumem no final a uma simples questão de redução à unidade na passagem do todo para a parte ou da parte para o todo. Ok? O que é isso aí? Vamos apagar para vocês entenderem direitinho aqui, tá? Olha o que acontece. O livro de vocês faz duas distinções, né? Ele faz da parte para o todo. Ok? É isso? É. No caso ele chama para o total. Mas eu vou deixar para o todo, que é a mesma coisa. E do. Todo, ou do total, para a parte. Ok? Olha aí. O que ele está nos dizendo? Vamos supor que você tenha aí, ele diz que 3 quartos equivalem a 3.600. Então, 3 quartos equivale a 3.600, certo? Sendo que 3.600 é uma parte apenas. Ok? Se eu quisesse, aí o próximo exemplo é 1 quarto. 1 quarto. Quanto equivaleria 1 quarto? Eu não posso esquecer, gente, o seguinte. Que 3 quartos nada mais é do que a soma de 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto. Assim, ó. 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto. 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto é igual a 3 quartos. Lembra que quando nós temos esse tipo de soma, eu vou olhar o denominador. Se o denominador for o mesmo, eu conservo ele e somo. 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Dá 3 quartos. Então, quanto equivaleria 1 quarto de 3.600? Eu pegaria, então, o 3.600 e dividiria por 3. Por que dividir? Porque é como se eu estivesse querendo saber quanto é apenas um pedacinho desse aqui. Ok? Eu estou querendo saber só um pedaço desse. Então, eu vou pegar esse todo e dividir por 3. 3.600 vai dar 1.200. Ok? Aí, ele fala uma outra coisa. 4 quartos. Quanto que seria 4 quartos? 4 quartos. Eu fui de uma parte dele para o todo. Ok? Olha como é que ficaria. Se 3 quartos, se 3 quartos é 3.600, 4 quartos eu vou estar fazendo o que aqui? Adicionando mais 1 quarto. Eu poderia pegar o 3.600 e somar com 1.200. Ou simplesmente pegar aqui os 1.200, ok? Que é uma parte dele. E multiplicar, ok? Vou até mudar logo esse x, porque depois nós vamos trabalhar as próximas aulas com letras. Então, vamos botar a outra grafia, que é o pontinho. 4 quartos. Vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Entendeu? Então, 4 quartos seria 4.800. Então, vejam que eu parti da ideia de uma parte, né? Eu comecei... Parti de uma parte. Eu comecei de uma parte, que é 3 quartos, e fui até o todo, que é representado por 4 quartos. Então, eu sei quanto eu teria o todo, que era 4.800. Sei quanto era uma parte dessa apenas pintada, que é 1.200. E também sei quanto seria 3 quartos. Então, essas ideias são importantes de você ter sempre em mente. O outro, do todo para a parte. Aí, ele já te dá um outro exemplo. Ele te dá aqui dizendo que 7 sétimos é igual a 56. Ah, isso aí é um exemplo, tá, gente? Não é que sempre seja isso, não. É um exemplo apenas. Então, ó. Se o numerador é igual ao denominador, eu estou pensando o quê? No todo. Tá? Mas, então, o todo equivale a 56. Tudo bem? Vou botar aqui para ficar igualzinho do livro, para depois você não dizer... Ah, essa pessoa fez diferente. Por isso que a conta dele deu diferente. Não. É a mesma coisa. Se eu quiser saber, gente, quanto é 1 sétimo disso. 1 sétimo. Nós acabamos de ver. O que eu vou fazer? Eu vou dividir. Ok? Então, vai ficar aqui, ó. 56 dividido por 7. Porque é como se eu tivesse pegado esse 7 sétimos e feito isso aqui, ó. 1 sétimo mais 1 sétimo mais 1 sétimo mais 1 sétimo. Se eu pegar um pedacinho desse aqui, que era 56, quanto que vai ser, ó? Eu vou pegar, então, 56 e dividir por 7. 56 por 7 8 Tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui E se eu quisesse saber Quanto é 5 sétimos 5 sétimos O que eu vou fazer? Muito bem Eu vou multiplicar Quem? Uma parte apenas Ficaria 8 vezes 5 Vai dar 40 Então veja que eu parti da ideia Do total para Partes Fui para 1 sétimo E para 5 sétimos Essa ideia, gente Você sempre pode utilizar Quando necessário Em um problema fracionário Tá certo? Isso é novo? Não Volto a falar Você vem vendo isso Desde o seu Quinto ano Sexto ano E chegou aqui no sétimo ano A gente só está Lembrando Tá certo? Só aprimorando Isso Tudo bem? Vamos passar lá Para a parte 2 Ah não Vamos fazer Eu vou explicar Para vocês Um desse passo a passo Rapidinho A gente vai passar Para a parte 2 Isso aqui é apenas A primeira parte Da resolução De problemas Só para você ter uma ideia O passo a passo Diz assim Na parte 47 ainda Por um trabalho Justamente Quanto é que equivale Em dinheiro 7 nonos Vejam que isso é muito É Comum No dia a dia Pode ser no de vocês Mas no de um adulto Já é comum Quando ele vai fazer Ele vai separar O seu dinheiro Ele pode pensar assim Olha Metade do dinheiro É para É Comida Alimento Transporte E Educação A outra metade Então A outra metade Vai ser Para Lazer E para investimento Ah e saúde também Sempre vou ter E para investimento Vai ter uma reservazinha Vejam que A palavra meio Ela remete a que? A 1 sobre 2 Né? 1 meio Então eu teria que saber Quanto é 1 meio disso Eu poderia também Fazer diferente Olha Metade do salário Vai ser para Pagar Alimentação Transporte Educação E saúde Vamos botar essas 4 Com prioridade Aí cada um desses aqui Vai ter Uma fração diferente E eu poderia calcular Então vejam que É bem comum Esse tipo de problemas E de situações No nosso dia a dia Não é só fechado aqui No nosso mundinho Da escola E do livrinho didático Não Tá? Você pode Levar isso Para a sua vida E é isso que eu estou Querendo aqui Então faltando Para o problema No passo a passo Ele diz assim Que ele recebeu 1.800 E 7 nonos Ele gastou Com despesas da casa Então ó O que eu quero saber aqui Eu quero saber 7 nonos D D D 1.800 Você aprendeu Lá no seu quinto ano E se você Não aprendeu Essa forma É a forma mais fácil Eu acabei de falar Anteriormente Antes de falar Isso que eu ia falar Do quinto ano É que O D É o que? É multiplicação Não foi isso que eu falei? Falei Agora Esse D Representa A multiplicação Certo? Então professor Eu posso fazer 7 vezes 1.800 E depois Esse sinal aqui Que é de divisão Dividir por 9? Posso Mas fica muito mais difícil Então lá no quinto ano Você aprendeu o método Que é o contrário Você vai pegar Os 1.800 Ok? Vai dividir por 9 Ok? E este resultado Vai multiplicar por 7 E assim vai ficar Ok? Você vai fazer diferente Mas ó O D Não se muda Porque o D É o que? É multiplicação Mas só que primeiro Você faz a divisão Para facilitar a sua vida Então ó 18 Dividido por 9 2 Acrescenta 0 0 200 200 Vezes 7 7 vezes 2 14 Acrescenta 0 Então o Diego Gastou nas despesas Da casa dele 1.400 Aí você colocaria a resposta Diego gastou 1.400 Na despesa Da escola Nas despesas Da casa Se ele quisesse Perguntar Qual foi o restante Quanto foi que ele deixou Na caderneta de poupança Aí você faria o que? Uma subtração 1.800 que é o todo Menos 1.400 Então veja que dá para você Fazer muitas perguntas Em cima de um probleminha Simples Desse aí Tudo bem? Você vai ter várias atividades Para fazer Eu vou deixar E você vai poder Praticar mais Ok? Vamos lá Outra situação Gente Que eu não posso Deixar de falar Para vocês É esse ponto 2 É o trabalho Associado Tá? Muitas das vezes Nós trabalhamos De forma Associada Esse exemplo Que eu vou dar Para vocês Aqui agora Que é o exemplo Das torneiras Ele é um exemplo Que sempre cai Em questões vestibular Na verdade Foi algo pensado Lá na Grécia Antiga E esse problema Veio para nós Hoje Continua sendo Trabalhado Até hoje Só beber um pouquinho De aula aqui É... E continua sendo Trabalhado até hoje Que é o Os problemas Das torneiras Vamos imaginar Que você tenha Uma torneira Que ela enche Um tanque Em 3 horas E você tem Uma outra torneira Que enche O mesmo tanque Em 4 horas Certo? Quanto Em quantas horas Esse mesmo tanque Será cheio Se as duas torneiras Trabalharem Juntas Estiverem abertas Estiverem abertas Juntas Furem abertas Ao mesmo tempo E estiverem enchendo Este tanque Em quantas horas? Para esse tipo De problema Você vai utilizar Basicamente Uma espécie De cálculo Então sempre que você Tiver essa ideia De tempo E número De trabalhadores Número de torneiras Você pode usar Direto Essa ideia Que a gente vai Falar aqui Para vocês Olha Um exemplo Um outro exemplo Para vocês Fulano Um trabalhador Constrói Um muro Um muro Em 5 dias Um outro Trabalhador Constrói Um mesmo muro Né? Do mesmo tamanho Do mesmo comprimento Do mesmo comprimento Do mesmo largura Em 10 dias Em quantos dias Esse muro Será Construído Se os dois Trabalhadores Trabalharem Juntos Sempre você vai Utilizar isso aqui No caso A ideia de T Que é tempo Tá? Mas Se é problema Da torneira No caso Eu vou chamar De N Que é número De torneiras Vai ser quem? Vai ser justamente O produto Sobre a Soma Produto sobre soma É Olha lá É O passo a passo De vocês A questão número 1 Diz assim Um pedreiro Poderia fazer Um muro Em 40 dias E outro pedreiro Faria o mesmo muro Em 60 dias Trabalhando os dois juntos Em quantos dias Concluiriam Concluiriam O muro Então olha aí Eu tenho O primeiro Pedreiro Constrói em 40 dias Ok? O segundo pedreiro Em 60 dias É o mesmo muro Não é o muro maior Não é o muro menor E isso é Até interessante Nós vemos Que todo mundo Tem um ritmo Diferente Mas podemos fazer O mesmo trabalho Tá? Ah tio Eu assisti O seu vídeo De primeira E consegui tudo Consegui resolver Todos os problemas Outro não Tio Eu tive que assistir 2, 3, 4 vezes Para fazer Parabéns O importante É não desistir Aí eu quero saber Se esses dois pedreiros Se juntarem Em quanto tempo Né? Em quantos dias Eles fariam O mesmo serviço Olha o que eu faço Aqui ó N Que ele faz aí Agora É o número de dias Tá? Seria 40 Vezes 60 Sobre 40 Mais 60 Isso que é Soma Produto Pela Soma Você vai Multiplicar Os dias O número de torneiras O número de torneiras Não É O número de horas Que essas torneiras Levam E vai dividir Pela soma É Desse tempo Tá? Então falou em relação A associação Por isso que o nome Do conteúdo Dessa parte É trabalho Trabalho Associado Quando eu faço Um trabalho Associado Com tempo Você já usa isso aqui E não perde tempo Ok? Então vamos lá N vai ser aqui ó 4 vezes 6 Ou 6 vezes 4 24 Acrescento 2 zeros Sobre 40 Mais 60 100 Beleza? Aí eu posso vir bem aqui ó Um zero Com o zero Cancela Cancela um zero Com o outro Zero Sobrou quem? 24 Sobre 1 Ou dividido por 1 Que é 24 Então os dois pedreiros Trabalhando juntos Eles construíram o mesmo muro Em 24 Dias Tudo bem? Isso Essa ideia de tempo E produção Ou o tempo Ou o que você Enquanto Enquanto você faz alguma coisa Você vai trabalhar A ideia das torneiras Que é o produto Ela soma Tudo bem? Se você assistir esse vídeo Mais de uma vez Você vai compreender Sem problema nenhum Tá? É... Eu vou fazer com você Esse último O último passo a passo Que aí É os banheiros públicos Na Roma Antiga, né? Ele te introduz Uma história E depois Pede pra você Calcular Só pra você ter uma ideia A gente vai encerrar Esse vídeo Por hoje Porque Vocês vão ter Muitas aulas Muitos exercícios Pra fazerem, tá? Inclusive Os primeiros exercícios Que eu vou passar Não são problemas De fração São problemas De números decimais Mas como eu falei É... Pra trabalhar Com o número decimal É mais fácil Do que trabalhar Às vezes Com essa ideia De Fração Bem Então é isso Tá? É... Eu vou passar mais um Fazer mais um problema Com vocês E a gente vai encerrar Nossa Nossa aula É... No passo a passo Também Dois Diz assim É uma questão Da FCC Acho que é... Não lembro O que seria FCC Agora É... Foi adaptada Então não é a original Ela foi colocada Pra vocês poderem fazer Diz assim Abrindo-se uma torneira A O reservatório Ficará cheio em 3 horas Abrindo-se a torneira B Encherá o reservatório Em 2 horas Em quanto tempo Em quanto tempo Conseguiremos encher o reservatório Caso as duas torneiras Sejam abertas Simultaneamente Tá? Abriu junto Ao mesmo tempo Então é aqui N É igual a T1 Vezes T2 Sobre T1 Mais T2 Ok? 2 horas E 3 horas 2 horas 3 horas 2 horas 3 horas 2 horas 3 horas 2 horas Aí eu venho aqui E vou fazer essa operação Eu vejo Por que eu joguei já direto Isso aqui? Porque a ideia Das torneiras Que são abertas É... Separadamente Cada uma leva um tempo Juntas Quanto tempo a gente vai ter? 3 vezes 2 6 É... 3 mais 2 5 Ok? 5 sextos Venho aqui E vou fazer essa divisão Aqui, ó 6 dividido por 5 6 dividido por 5 Vai dar 1 1 vezes 5 5 Para 6 1 Vírgula Não estou indo para baixar Precisa de uma vírgula 0 2 2 vezes 5 10 Para 10 0 Ok? Então Essas Duas torneiras Sendo abertas Simultaneamente Levariam 1,2 Horas Ok? Então Eu vou passar algumas atividades para vocês Alguns problemas Os primeiros problemas Como eu já Citei Não lembro se eu já citei Ou não Mas Os primeiros problemas Das aplicações Sobre esse tópico Que nós vimos Que é Resolução De problemas Fracionários Não são de frações São de números decimais Mas trabalhar com números decimais É muito mais fácil E depois Eu tenho alguns problemas Envolvendo frações Mas são Tão fáceis quanto Tá certo? Forte abraço Deus abençoe vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau